Boa noite gente, boa noite, estão preparados porque a live hoje é, é tiro, tiro, porrada e bomba, minha convidada tem 28 anos, do signo de aquário, cidade de Fortaleza, e ela já tá aqui ó, cadê você Camila? Camilinha! E aí gato! E aí cremosa! Babado essa live! Babado né? Vai falar tudo sem filtro! Tá linda! Tô belíssima aqui pra essa live, vou falar tudo e jogar as cartas na mesa! É assim, gosto assim, sem filtro na real! Choque do trovão! Posso perguntar tudo? Pode! Camila, você é de Fortaleza né? Sou de Fortaleza, nasci aqui e tô aqui desde sempre! Desde sempre? Desde sempre, 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 sempre! E como que você começou na internet? Como que você começou esse barulho todo na internet? Menina, começou tudo assim, foi de repente, eu comecei a gravar vídeo pra internet, o primeiro vídeo que eu gravei foi falando mal do site Ego, porque eles erraram o nome da banda que eu gosto, que é o RBD, aí eles escreveram o RDB, aí eu fiz um vídeo revoltado, dizendo que isso era uma safadeza oculta, que eu ia rasgar o da viúva, e aí viralizou na internet o vídeo. Em 2010 viralizou e eu fiquei famosa através desse vídeo, safadeza oculta no YouTube. Safadeza oculta? Foi! Você também é cantora, blogueira, humorista, dançarina, coreógrafa, prima e vizinha de Carrapéres né? Quem deram se eu fosse tudo isso, que ainda bota Rita também pra virar logo milionária desse barato. E rica, e rica? Fabado. Muito próspera. Arrasou. Fala pra gente, como que começou, e aí você seguiu, decidiu seguir a carreira de YouTuber também, como que foi? Foi, eu fiz o primeiro vídeo né, deu certo. Camila, eu vou pedir só pra você enquadrar um pouquinho mais sua câmera, que tá cortando sua cabeça. Levanta só um pouquinho, isso, agora sim. Isso. Pronto, aí. Tá maravilhinda. Eu fiz o vídeo, viralizou, aí eu continuei gravando, porque o povo começou a me pedir muito, muitos vídeos, aí eu comecei a gravar e gostei. E tô até hoje sendo YouTuber, gravando vídeo, fazendo humor no Instagram, e é isso. E você gravou um funk recentemente né? Já veio, quem nasceu periga em 2015. Essa música bombou, tem 16 milhões de acessos no YouTube, e viralizou essa música. Eu nunca imaginei, eu nunca imaginei, eu fiz um vídeo só pra gravar no YouTube e deixar ela gravada, né, a música. Aí deu certo, viajei o mundo inteiro cantando, foi choque do trovão. Aí foi babado, eu continuei gravando, cantando. Só que agora deu uma pauta, né, vamos ver se esse ano eu volto. Você pode cantar um pedacinho, um trechinho da música pra gente? Posso. Quem nasceu periga, nunca vai ser diva. Quem nasceu periga, nunca vai ser diva. Já nasci no salto 15, sambando nas inimiga. Já nasci no salto 15, sambando nas inimiga. Babado. Choque de trovão. Choque de trovão essa música, viu? Amei. Cremosa, eu quero saber da sua treta, a produção pesquisou, e estamos sabendo informações exclusivas. Que teve uma treta sua com a Roma Gaga. O que que aconteceu aí, da sua treta com a Roma Gaga? Olha, eu nunca revelei isso pra ninguém, viu? Pelo amor de Deus. Ó, foi o seguinte, tinha um contratante do Rio de Janeiro, que contratou, eu e a Roma Gaga pra fazer um show no Rio. Aí, o que ele disse pra gente foi o seguinte, ele passou pra mim que a Roma Gaga ia entrar meia-noite, e eu ia entrar uma hora da manhã. Aí, a gente se maquiou, né? Foi o maquiador maquiar eu e a Roma Gaga. E aí, o que aconteceu? A Roma Gaga simplesmente sumiu do hotel, saiu com os amigos. E a gente ligando pra ela pra saber onde era que ela tava, ela tinha sumido, não tinha avisado pra ninguém onde ia. E todo mundo preocupado, chegou na hora do show, ela não apareceu. Aí, eu tive que entrar na hora do show dela, pra cantar. E aí, eu fiquei muito revoltada, porque foi totalmente antiprofissional o que ela fez. Ela apareceu quase quatro horas da manhã, alterada. E aí, a gente descobriu que ela tinha ido pra outra boate, tipo, curtir com os amigos dela pra depois cantar. Alterada você disse o quê? Bêbada? Foi, tipo, eu acho que ela tava bêbada. Eu não sei o que ela tinha tomado, eu não perguntei. Eu fiquei muito revoltada, porque foi muito antiprofissional o que ela fez. Aí, depois disso, eu nunca mais tive contato com a Roma Gaga. Nunca mais, assim, nunca mais quis falar com ela. Teve até uma vez que eu tentei uma reaproximação. Mas aí, não deu certo, porque é muito complicado. Quem conhece a Roma Gaga sabe que ela é complicada. Ela faz barro por tudo. Ela é muito complicada, briga com todo mundo, é muito alterada. E aí, eu decidi me afastar completamente dela. Hoje eu não tenho mais contato. E eu tô bem melhor assim. A gente gravou um clipe juntas no meu canal do YouTube, né? Que é o kit pobre, vai trabalhar viado, vai trabalhar vadia. Foi um vídeo que foi muito sucesso. Vai trabalhar viado, vai trabalhar vadia. Adorei. Aí, foi muito sucesso esse clipe. Mas, assim, eu decidi que não iria mais falar com ela por conta disso, por conta de todas as confusões. E por ela não ter sido profissional, eu tomei as dores do contratante. E aí, eu não fiz mais conversa com ela. E foi isso que aconteceu. Você chegou a discutir com ela? Chegaram a sair no tapa? Alguma coisa ou não, né? Não, não. A gente não chegou a sair no tapa. Não, eu só decidi não falar mais. Porque eu achei um absurdo. Mas a gente nunca teve, assim, briga de sair no tapa, não. Já teve briga na rede social mesmo. De brigar, de não falar mais. Mas dela te ofender, algo assim também? Foi, eu acho que foi. Também teve isso também. Isso tudo foi por causa desse show que ela acabou eu se atrasando? Não, isso eu nunca tinha revelado pra ninguém o meu motivo de ter me afastado. Só que ela já teve mais várias outras confusões com outros contratantes que vieram a público. Só que, assim, eu decidi me afastar por conta dessas confusões dela. Que eu não gostei. Entendi. Entendi. E desde então vocês nunca mais tiveram contato? Não se falaram? Não, a gente nunca mais se falou mais. Não teve mais contato. Ah, teve um recado. Teve uma confusão. Que ela disse que eu tinha atrapalhado a ida dela pro programa da Eliana. Porque na época que ela foi chamada, eu tava trabalhando no programa da Eliana. Você trabalhou quanto tempo lá? Na Eliana. Passei dois anos trabalhando na Eliana. Gravando famosos da internet. Mete o rola ou enrola. Aí, a Roma Gaga foi chamada pra fazer, né? Ir pro famosos da internet. Só que aí eu não sei o que aconteceu. Que a produção desistiu de chamar a Roma Gaga. Aí, desistiram dela. Aí, ela achou que tinha sido eu que tinha falado mal dela na internet. Sendo que, quer dizer, falaram mal dela pro pessoal da produção da Eliana. Sendo que não tinha nada a ver. Eu não tenho nada a ver com a questão da produção. Eles escolhem quem vai pro programa e quem não vai. Eu não tinha nenhum poder pra exigir que a Roma Gaga não fosse pro programa da Eliana. Tu tá entendendo? Aí, não sei o que aconteceu. Porque também ninguém me falou nada. E aí, ela achou que eu tinha sido culpada. E até hoje, ela acha isso. Só que eu não tenho nada a ver. Aí, eu não sei por quê. Porque eu também não perguntei. E foi isso que aconteceu. É, nem precisa também. Eu acho que o justo não se justifica. Você sabe que você não teve participação nisso. Pois é. Então, bola pra frente. Segue o baile. Choque de pergão. Segue o baile. Vamos lá. Você já ficou com mulher, Camila? Pergunta polêmica, viu? Estou aqui com o roteiro. Trago verdades. E você vai falar tudo sem filtro na real. Já ficou com mulher ou não? Então. Já aconteceu de eu ter ficado com mulher. Na época, foi sexo a três. Oi? Opa! Exclusivo! Mas faz muito tempo, tá? Eu não faço mais isso, não. Agora, eu só estou com uma pessoa, só. Faz uns quatro. Faz uns quatro anos, já. Isso aí faz muito tempo. Só que rolou, né? Só que eu não gostei. Tá deixando bem claro. Não gostei. Aí, nunca mais rolou nada. Mas foi a três, no caso. Foi você, ela, mais uma menina ou você, ela e um rapaz? Um rapaz. Ah, entendi. E você chegou a fazer coisas com ela também? Sim, cheguei. Mas faz muito tempo. A minha vó tá falando aqui. Minha vó tá falando aqui. Mas já aconteceu e, graças a Deus, nunca mais aconteceu de novo. Assim, não tive mais interesse, né? Não gostei. Mas foi só uma vez também. Procura, não é só praia. Foi uma experiência, né? Sim, sim. Foi uma experiência. E você ainda gosta do RBD? Minha, eu sou louca pelo RBD. Eu amo demais, sabe? Eu acho que assim, uma vida de uma fã. Eu cresci com o RBD. E foi uma loucura. Na época, teve uma época que eu invadi o quarto do Christopher no hotel do Rio de Janeiro, não. Em Recife. E foi muito interessante porque, na época, eu viajei pra Recife com a minha avó pra poder a gente poder ver o Christopher. que é um ex-integrante do RBD, que é o que eu mais sou fã dele. E aí, a gente conversou. Ele super me atendeu bem no quarto. Foi muito legal a experiência que eu tive com o RBD. Vou levar pro resto da minha vida. Entendi. Hoje você tá namorando, né? Hoje eu tô namorando com o Davi faz dois anos. E, assim, ele é um menino muito bom. Sabe? Nunca tive nenhum problema com ele, assim, em questão de brigas nem nada. Ele é ótimo. A gente sempre tá junto. Quando eu posso, eu vou pra lá. Quando ele pode, ele vem pra cá. Então, a gente sempre tá junto. E é muito bom porque, além disso, ele me apoia. Ele me ajuda nos meus vídeos. Com roteiros e tudo mais. Ele é muito presente na minha vida, assim. Eu gosto muito dele. E você pretende casar, ter filhos? Pretendo, né? Não sei quando, porque agora com essa pandemia, né? Tudo que tá acontecendo no mundo. Não sei quando é que eu vou casar, mas eu pretendo casar. Pretendo construir uma família. E eu espero que seja com o Davi, né? Espero ficar com ele até o final da minha vida. Entendi. Gente, a gente falando sobre essa questão de você ter ficado com menino, só vou ouvindo tudo, né? Você soltando os fotos, só vou ouvindo. Ela ficou remortada. Ai, meu Deus. Olha a treta. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que aconteceu com você em relação a uma cirurgia que você fez? Uma cirurgia plástica não bem sucedida. Menino, foi assim. Eu vou jogar as cartas na mesa. Porque foi algo realmente que aconteceu comigo. Eu fui procurar um cirurgião plástico pra fazer a minha cirurgia. Ai, eu cheguei lá querendo fazer nariz e bunda. Ai, quando eu tirei a roupa, né? Ele me viu pelada e falou, não, a gente vai ter que fazer uma lipo pra poder dar mais visibilidade à prótese, você ter umas gordurinhas na barriga. Ai, começou a botar um monte de efeito em mim. E eu com 37 quilos, né? Fiquei espaçada. 37 quilos? Eu com 37 quilos. Ai, eu fiquei chocada. Meu Deus. Mas precisa mesmo fazer uma lipo? Ele disse, precisa. Tem uma gordurinha aqui. Eu quero dar mais visibilidade à prótese. E nos flancos, e no sei o quê, no pulote. Ai, eu tudo bem. Fui, fiz a cirurgia com ele. Foi permuto. Eu não paguei nada pela cirurgia. Foi em troca de divulgação. Só o que aconteceu? Na hora da cirurgia, ele tirou muito sangue na hora da lipoaspiração. Eu sangrei muito, por quase dois minutos. Eu tive um choque anafilático na hora da cirurgia. Ele acertou meu nervo ciático na hora da cirurgia, porque ele colocou uma prótese de silicone de 330 ml. Uma prótese muito grande, que não cabia no meu corpo. Sim. E ele bateu pra entrar a prótese, bateu no meu nervo ciático. Aí, depois da cirurgia, eu comecei a sentir muita dor. Muita dor na perna, gritando de dor. Não sabia o que estava acontecendo. Quando o Danilo foi no quarto, né? O Danilo Dias, que foi meu médico, entrou no quarto. Eu falei pra ele, Danilo, eu estou sentindo muita dor na perna. Não consigo pisar no chão. O que é que está acontecendo? Aí, ele falou, é normal. Eu vou lhe passar remédio pra dor e você vai melhorar. Aí, foi, me deu alta. Quando eu cheguei em casa, nove horas da noite, eu comecei a passar mal, a desmaiar dentro de casa. Minha vó me levou às pressas pro hospital. Aí, eu tive que tomar duas bolsas de sangue, porque eu estava com anemia profunda, devido à lipoaspiração que ele fez em mim, que ele tirou muito sangue meu. Tomei duas bolsas de sangue e fiquei em observação. Aí, depois eu voltei pra casa. Até então, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia que era problema no nervo ciático. Eu fui descobrir, depois de uma semana, que eu fui pra vários hospitais. E aí, eu fui no neurologista. O neurologista disse que era problema no nervo ciático. Eu fiz o exame neuromiografia. E aí, foi constatado o problema no nervo ciático. O médico que me atendeu, né? O neurologista disse pra mim, Camila, você tá com esse problema porque a prótese tá em cima do nervo. Você tem que fazer um exame de ressonância magnética dos quadris e veja com o seu cirurgião. Aí, eu fui falar pro Danilo, né? Danilo, o médico disse que é por conta da prótese. A gente tem que fazer esse exame. Danilo não me passou o exame. Ficou me dopando com remédio. Disse que não era o problema na cirurgia. Aí, eu fui, acreditei nele. Fiquei só tomando remédio pra dor, remédio pro nervo. Ele me passou uns 10 remédios pra eu tomar. Fiquei só, eu fiquei me dopando com remédio. Aí, um belo dia. Aí, foi no dia 30 de janeiro, que eu me operei no dia 12. No dia 27, por aí, falei pro Danilo que eu precisava viajar pro Rio de Janeiro pra gravar uma música de funk. E perguntei se ele podia me dar autorização pra viajar. Eu já tava me sentindo melhor. Aí, ele foi e disse que podia me dar autorização. Aí, como eu tava tomando muito remédio, eu achava que eu tava me sentindo bem. Só que aí, ele me deu essa autorização, eu viajei. Cheguei no Rio de Janeiro, a minha situação piorou. Os pontos se abriram da cirurgia. Aí, eu tive que voltar as pressas pra Fortaleza pra poder retirar a prótese. Senão, eu ia morrer de infecção generalizada. Meu Deus, Camila. Aí, eu tive esse problema. Cheguei em Fortaleza. Com muitas dores, o Danilo retirou a prótese. Qual o nome completo desse médico? Você pode falar? Danilo Rocha Dias. Danilo Rocha Dias. E eu tenho umas fotos pra mostrar também. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você foi parar nas mãos dele através de indicação de alguém? Ele é um cirurgião famoso? Como que foi isso? Ele já operou o David Brasil. E ele sempre fazia permuta com os famosos. Foi uma amiga minha que indicou ele pra mim, dizendo que ele fazia permuta. Que ele já tinha feito permuta com o David Brasil. Aí, eu falei, ah, então eu vou lá pra saber se ele faz permuta comigo também. Aí, ele foi. Aceitou na hora. E aí, o que aconteceu? Eu descobri, né? Depois que eu fui processando ele. Ele me processou por calúnia e difamação. Pedindo 100 mil reais meu. Oi? Dizendo que eu tava falando mal dele na internet. Oi? Ele pediu 100 mil. Eu tô respondendo esse processo também. Ele pedindo 100 mil. Porque eu falei mal dele na internet. Na verdade, eu não falei mal dele na internet. O que eu fiz? Eu contei o que aconteceu comigo. Eu alertei outras pessoas. Pra quem quiser procurar cirurgião plástico, que procure alguém que realmente faça um trabalho bom. Uma pessoa que não erre. Olha só o que aconteceu no peito dessa moça que fez cirurgia com ele. Meu Deus do céu. Ele deixou ela sem mamilo. Ela tá sem mamilo até hoje. Porque fez a cirurgia com o Danilo. Passou quase quatro meses internada. Levanta só mais um pouquinho. Mostra essa aqui de novo. Foi muito rápido. Gente, olha que absurdo. O que que um profissional... Que não é profissional. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele deixou ela sem mamilo. Ela passou 14 dias internada. E aí, gente, eu não sei. Mila? Pronto, voltou. Oi, voltamos. Ai, meu Deus do céu. Pronto, voltou. Ela foi fazer um abdômen. Tá travando um pouquinho o seu vídeo. Um abdômen. Tá cortando. Sim. Voltou agora. Sim, não. Agora tá indo. Pronto. Ela foi fazer um abdômen. Ela foi fazer um abdômen com ele, a Sara. Foi fazer um abdômen. Aí, ele apertou muito os músculos dela. O rim dela parou. Vários órgãos dela foram parando por conta dessa cirurgia. Ela processou ele. Rolou muita treta. Aí, teve essa moça aqui, que casou. A Lia. A Lia Pacheco com ele. Deixa eu ver. Mostra de novo a foto da Lia, pra eu ver. Gente, essa é a Lia, que fez a cirurgia com ele também. Com o Danilo. Aí, ela morreu. Aham. Ela morreu? Ela morreu. Ela foi fazer um alipo com ele e morreu. E ele tá solto, esse homem, gente? Ainda continuou operando. Não sei como. Mas, ele continuou operando como se nada tivesse acontecido. Teve a Sandra também, de São Paulo. A Sandra de São Paulo. Foi fazer um alipo com ele e morreu também, em São Paulo. Meu Deus do céu. Como é que esse homem tá operando ainda, gente? Ninguém para esse cirurgião louco? Não sei. Não sei. Aí, aqui, ó. Esse aqui é o meu pé esquerdo. Ele não tem mais... Por conta do meu nervo... Eu fiquei com sequela na perna. E aí, meu pé esquerdo não levanta mais. Ele é caído, assim, pra baixo. Como vocês estão vendo na foto. Gente do céu. Aí, eu fiquei toda deformada, né? Na cirurgia do nariz também. Fiquei desse jeito. E até hoje, eu continuo operando. Essa sou eu. Você pode mostrar de novo a foto? Isso. Só pra dar um zoom aqui. Gente. Camila, eu tô chocado. 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 E você processou? Você chegou a processar esse... Eu processei. Eu processei. Pedindo 3 milhões na justiça. Porque eu sou dessas. Eu processei. Eu consegui um laudo de erro médico na justiça. Graças a Deus. Eu consegui esse laudo. Através de um perito que o juiz denominou. Pra poder me examinar. Aí, eu passei. O meu nervo ciático, ele não responde muito bem. Eu fiquei com sequela permanente na perna. Não tem mais jeito de reverter a situação. E hoje, eu não consigo mais pular. Eu não consigo mais andar de salto alto. Eu não consigo correr direito. Tudo que eu faço muito esforço... ...por justiça até hoje. Meu Deus, Camila. Tô chocado. Juro pra você. Agora que ele ficou sem chão, fui eu. E assim, mais chocado ainda de saber que ele tá aí operando. Que as pessoas estão operando com ele. Gente, alguém tem que parar esse homem. É o que a gente... É o que todas as vítimas, que são várias mulheres mutiladas também. Tem vários outros processos dele na internet. Que querem justiça também. Por isso que eu tive a vontade de expor o meu caso. Pra que outras mulheres não passem por isso. Não passem pelo que eu passei. Que se quiserem fazer cirurgia plástica, que procurem um médico profissional. Que não seja o Danilo Rocha Dias. Que foi o médico que fez isso comigo, né? E ele é daí de Fortaleza mesmo. Ele é de Fortaleza também. E o processo tá rolando ainda? Tá rolando ainda. Tô esperando até hoje, né? A justiça ser feita. O processo já vai durar três anos já. E não tive nenhuma resposta ainda. Mas acredito que esse ano ainda deve sair alguma coisa. Eu espero que esse ano eu consiga essa indenização. Agora, Camila, para pra pensar. Graças a Deus você tá aí, tá viva, né? Embora ficou com sequelas. Mas você tá bem, tá viva, se recuperou. Imagina essas pessoas que perderam, né? Que perderam a vida. Porque não tem dinheiro nenhum no mundo que pague. Verdade. Eu acho que, no mínimo, esse cara tinha que perder o direito de exercer a medicina. Enfim. Ele não poderia mais estar exercendo a profissão de cirurgião plástico. E essas famílias, como é que ficaram? Você teve notícias em relação a essas famílias, essas pessoas que morreram? Então, o Ministério Público tá investigando ele pelo caso da Lia, né? Que é a moça que você viu agora. Porque o processo é muito longo. E ele tá respondendo aqui pelo caso da Lia e pelo caso da Sandra em São Paulo também. A polícia tá investigando. Só que eu não sei muitos detalhes. Eu acho que... Eu espero que a taxa seja feita. E que ele pare de dizer a profissão. Porque não tem como. Já tem várias vítimas mutiladas que ele deixou durante esse tempo todo, né? De carreira dele. Fora as outras pessoas que tiveram medo de denunciar. Porque na minha época, quando eu expus ele, várias mulheres mandaram mensagem pra mim dizendo que ele errou com elas também. Só que elas não processaram por medo, né? Por ele ser rico, influente aqui em Fortaleza. Tiveram medo de expor ele. Mas eu não tenho medo. Eu uso a minha voz pra falar a verdade. Pra falar o que eu passei. Pra que outras pessoas não passem por isso. Eu tô vendo aqui que algumas pessoas estão comentando aqui que ele parece que operou o Lucas, ex-BBB. É isso, gente? Não sei. Gente, eu tô chocado. Chocado, chocado com essa situação. Ele operou a Audete do Wesley Safadão, sabe? A cabeleireira do Safadão, a Audete. O Lucas de Floripa. Aham. O Lucas de Floripa. Não sei. Mas as pessoas não têm que ter medo, não, gente. As pessoas têm que, sabe? Botar a boca no trombone. Tem que parar com isso. Tem que lutar. A gente sabe que, infelizmente, a gente tá vivendo um momento delicado no nosso país, né? Com essa política aí louca que a gente tá vivendo. Mas a gente tem que botar, tem que fazer valer, entendeu? Tem que lutar pela justiça. Tem que acreditar. Porque não é possível. Sabe? Se você se omitir, se você se calar... E aí? E a pessoa continua lá? Você, tipo, você se ferra, tá? Você... As pessoas, tipo, perdendo vidas, né? As famílias perdendo um familiar, um parente. E fica por isso mesmo? E tá tudo certo? O cara continua operando? Peraí. Que país é esse? Então, continue, continue lutando. Continue, sim. Botando a boca no trombone, entendeu? Jogando a merda no ventilador. Porque esse médico tem que ser parado. Não existe isso. Não existe. Isso é um absurdo. Isso é um crime. Isso é um crime. Né? Horrível, horrível. Tudo que eu passei, tudo que essas vítimas passaram, fora as outras mulheres também, que sofreram na mão dele e até hoje sofrem, porque a gente tem problema psicológico. Eu vou pra psiquiatra, tomo remédio fortíssimo. Foi um trauma na minha vida. Porque não deixa de ser um sonho, né? Quando você faz cirurgia plástica, que é um sonho que você tem. Claro. Aí dá tudo errado, o sonho. O sonho é destruído. Aí você tem todos esses problemas psicológicos que é irreparável. É pra sempre. E a sequela que eu fiquei é pra sempre. E eu quero que ele pague. E isso tem quanto tempo, Camila? Vai fazer três anos agora, em dezembro, dia 12. Você colocou na... Não, mas é dia 12 que você colocou na justiça ou que você operou? Não, eu me operei no dia 12. Ah, sim. Aí eu processei ele em fevereiro, se eu não me engano. Entendi. Chocado. Chocado com essas fotos que você mostrou. Chocado com isso tudo que você tá me contando. E assim, você tem que falar mesmo. Não tem que ter as pessoas que passaram por isso. Não sei se alguém que tá aqui na live já passou por esse tipo de situação. Ou tem alguma amiga, algum parente que já tenha passado por esse tipo de situação. Gente, tem que falar. Tem que botar a boca no trombone. Não tem que ter medo de nada. Se for ameaçado, foda-se. Entendeu? Verdade. Joga merda no ventilador. Não! E outra? Foda-se. Porque esse cara tá aí, entendeu? Fudendo com a vida de todo mundo e tá tudo bem, tá tudo ok. Peraí, gente. Ele tentou, ó... Ele tentou me calar com um BO... Ele fez um BO contra mim na delegacia dizendo que ele recebeu ameaças de morte do Comando Vermelho dando a entender que eu fazia parte do Comando Vermelho. Ele abriu o BO. Ele tá fechado com o Comando Vermelho, deve ser ele. Ele abriu um BO contra mim dizendo que o Comando Vermelho ligou pra clínica dele pra dizer que se eu morresse ele iria se ver com o Comando Vermelho ele e a mulher dele e dizendo que eu... que tinha medo de mim que não sabia do que eu era capaz. Dando a entender que eu iria mandar fazer alguma coisa contra ele. Tentando fazer você de vilã. É isso. Só que você tem provas. Você tem fotos, gente. Tem pessoas aí que morreram, pelo amor de Deus. Pois é. É muito fácil chegar agora e falar assim olha, fulano do Comando Vermelho ou do Terceiro Comando tá me ameaçando. Agora, você tem provas. Contra fatos não há argumentos. Pelo amor de Deus. Acorda, Brasil. Pois é. Acorda, gente. Fiquei revoltada. Fiquei revoltada porque eu sou uma pessoa do bem. Eu nunca fiz mal a ninguém. E ele falar isso pra mim na delegacia abriu um BO pra contar essa mentira do Comando Vermelho. Assim, essa mentira falando várias coisas horríveis no BO. Porque no BO você pode falar o que você quiser, né? Só que, assim, se ele tivesse realmente recebido essa ameaça de morte ele teria que ter aberto um TCO a polícia teria que ter investigado isso, né? Eu teria sido chamada, ouvida. Não fui chamada. Ele fez esse BO só pra tentar me calar mesmo. Querer que eu cancelasse o processo, algo do tipo. Só que eu não cancelei porque eu não tenho medo dele. Não tenho medo das ameaças dele. E o dinheiro dele, eu acho que se eu tô com a verdade eu vou permanecer com a verdade. Então... Isso aí. E não tenha medo. Vá até o fim. Isso aí. Isso aí. Você tem que ir até o fim. Teve uma pessoa que escreveu aqui que ele é famosíssimo em São Paulo também. Que ele atua em São Paulo e também no Ceará. Olha isso, gente. Olha isso. O cara tá aí solto, operando, fazendo cirurgia. Pelo amor de Deus, gente. Alguém tem que parar esse homem. Olha a gravidade da situação. Porque, assim, é claro que é traumático, né? Um peito que foi deformado. Ou, no caso, você teve um problema no pé. Ok. E as pessoas que perderam a vida. O que é pior ainda. Não tem como voltar. Dinheiro nenhum no mundo vai trazer a pessoa de volta. Não é. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Ele comprou o diploma? Não é possível. Isso aí parece mais um açougueiro. Não parece um cirurgião plástico. É, né? Eu fico revoltada. Mas, Deus quiser, a justiça vai ser feita. O processo segue, né? O processo segue. Deixa eu ver aqui, que eu acho que tem perguntas. Para você. Espera aí. Quais digitais influencers lutaram por ela na época? Alguma digital influencer lutou por você na época? A pergunta da Alê Teixeira. Sim. O que aconteceu? A Thaís Teixeira veio aqui em casa. Eu gravo vários vídeos divulgando o meu caso, né? Dando mais visibilidade. Eu gostei bastante do que ela fez. Só que a maioria das pessoas se afastaram de mim. Se afastaram de mim. Não quiseram mais conversar comigo. Hoje em dia também não falam mais comigo direito. Por conta dessa polêmica. Gente, eu queria... Teve outras pessoas que pediram para eu apagar. Para eu não falar assim. Para eu resolver com ele em off. Não falar nada para ninguém e tudo mais. Só que eu decidi expor para o público. Para poder... Nisso não acudir mais com ninguém. Porque só Deus sabe o que eu passei. E passo até hoje com um problema nesse mesmo. Aqui tem uma... A Tainara. Dizendo que o Lucas Viana faz publicidade para ele. Vocês sabiam? Bom, gente. Eu estou sabendo agora. Então, assim. Se alguém aqui tem contato com o Lucas Viana. Alerta. Dá um alerta para o Lucas. Até você mesmo, Camila. Você pode alertar. Porque você foi uma vítima. Entendeu? E, assim. Muitos casos. Desde que eu iniciei o canal. Eu vejo muitos casos de pessoas que são vítimas. E que o vilão quer se fazer de mocinho. E transformar a vítima em vilão. Quer inverter os papéis. Isso é inversão de valores. Com certeza. O cara para tentar não se queimar. Ele foi esse calçô dizendo que você estava fechada com comando vermelho ameaçando ele. Gente, pelo amor de Deus. Ele praticamente disse isso, né? No Bell que ele fez. Eu achei um absurdo. Mas, assim. Você ficou com sequela no peito? Como é que ficou seu peito depois que você fez cirurgia? Não, eu não fiz peito com ele, não. Não? Eu fiz só a minha bunda. E o bumbum ficou ok? Tem uma cicatriz, mas ficou ok, graças a Deus. Uhum. Graças a Deus teve isso. E aí eu não fiz mais nada, não. Não pretendo fazer mais nenhuma cirurgia. Entendi. É o trauma que você ficou, né? Uhum. E você pesava 37 quilos na época. 37. Aí eu cheguei a pesar 30 quilos. Gente, como é que uma pessoa de 37 quilos vai fazer lipo? Pois é, também não sei. Eu queria... Vamos, 37 quilos você era no osso, né? Só Deus sabe como foi que eu sobrevivi. Você tem quanto de altura? 1,55m. Nossa, você era muito magrinha. Muito magrinha. Pois é. Eu tô... Juro pra você, eu tô em choque. Em choque. E como foi pra você? Você pretende fazer alguma cirurgia depois de estudo? Não, na verdade, eu não pretendo mais fazer cirurgia. O que eu pretendo fazer é só hormonização facial, que é o que eu sempre faço. Lutar preenchimento labial. Só mexer no rosto mesmo. Botox, alguma coisa que eu precise. Mas cirurgia plástica que seja mais invasiva, eu não vou fazer. Não vou fazer mais peito, não vou mais fazer nada, assim. Eu aprendi a lição, né? Depois do que aconteceu. Não, com certeza. Foi um trauma na sua vida. Um trauma. Eu acho que boca você não precisa fazer, não. Você já tem uma boca. Angelina e Julia. Pra fazer boca pra quê, garota? Cremosa desse jeito. Mudando de assunto. Como foi pra você gravar com o Rodrigo Faro? Ai, foi muito legal. Vocês gravaram em Orlando, né? Foi em Orlando que vocês gravaram? A gente gravou em Orlando. Eu viajei pra Orlando gravar com o Rodrigo Faro. Foi muito legal. A gente gravou nos parques. Eu fui eu e a Cosette. A gente gravou nos parques. Nós gravamos em vários parques lá. Foi muito bacana. Eu super gostei de gravar com o Rodrigo Faro. Ele é uma pessoa muito boa. Ele é muito gente boa, sim. Eu não tenho nada pra falar dele. Eu só agradeço pela oportunidade que ele me deu. Eu fiz outras matérias pra ele também. Eu gravei... Eu gravei na casa do milionário... Eu não lembro mais o nome dele. Mas eu gravei três vezes com o Rodrigo Faro. Três vezes no programa dele também? Foi, foi. Entendi. Camila, você tem algum projeto pra TV? Algum programa de televisão? Sim, eu tô com um projeto pra voltar pra TV. Vou gravar outras matérias com o Rodrigo Faro. A gente tá vendo só quando é que vai ser, né? Depois dessa pandemia. Mas, se Deus quiser, eu vou voltar com tudo pra televisão. E vai dar tudo muito certo. Vou ver também o lance da música, né? Se eu vou gravar alguma música ainda. Não sei como é que vai ser. Mas, em qualquer coisa, eu aviso pra todo mundo. Com certeza. Avisa pra gente. Em relação ao que aconteceu, o lance da sua cirurgia. O que você espera daqui pra frente? Ah, eu espero que a justiça seja feita. Que a minha voz seja escutada mais uma vez. Porque eu preciso muito do apoio das pessoas. Pra poder isso não acontecer mais. Pra eu poder ser uma voz pra outras mulheres que não façam cirurgia plástica. O Danilo Dias, que ele é muito antiprofissional. Ele erra. E tem que ter muito cuidado. Tem que olhar também no juiz BR. Se o profissional tem algum processo. Antes de você se operar, é muito bom que você olhe no juiz BR. Com o nome dele completo. Pra saber se tem algum processo de erro médico. Pra você não ter o risco de passar por algum problema. Eu acho isso. Isso é um trauma pro resto da vida, né? Com certeza. É um trauma pro resto da vida. Nossa, eu tô chocado. Eu tô chocado aqui com as fotos que você mostrou. Com os resultados, né? Meu Deus do céu. E mais chocado ainda com as vidas que se foram, né? Sim. E a pessoa que morreu, né? A Lia. Que é a de noiva que eu te mostrei. Você tinha contato com alguma delas? Não. Não conheci. Eu não conheci. Mas a Lia era médica. Deixou uma criança de um ano. Inclusive, a Lia era casada com o irmão do Danilo. Do Danilo? O Danilo Dias, o profissional. Que na época ele infernava. Danilo Gentili? Não, o Danilo Dias, o médico. Ah, tá, 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 tá. A Lia era casada com o irmão dele. Aí ela faleceu, o irmão dele não fez nada. E mais um Ministério Público. Peraí, peraí, só um pouquinho. Só pra eu entender. Ele matou... No caso, ela operou com um cunhado, no caso. E morreu? Morreu. Gente, pelo amor de Deus. E esse homem ainda continua operando. Você operou no hospital ou em clínica? Uma curiosidade. Foi no hospital. Foi no hospital. São Camilo. E é um hospital conceituado aí em Fortaleza. Com certeza. Eu paguei, né? Eu acho que eu paguei 5 mil pela internação. E foi meu único gasto, assim. Eu só paguei o hospital. Mas a cirurgia foi permuta, né? Eu não paguei nada. Mas se eu soubesse o que seria acontecer comigo, eu jamais teria operado com ele, né? Mas a gente não sabe o que acontece. Eu só fui saber da morte da Lia depois. A morte da Sandra foi ano passado. Foi recente. E a gente tá tentando lutar por justiça agora. Nossa. E vamos colocar. Coloca, sim, a boca no trombone. Entendeu? Você tem que alertar essas pessoas, sim. Não tem que ter medo de falar a verdade. Eu acho que a gente tem que ter medo de mentir. De trazer informações que não são reais. Então, assim... Você tem que falar a verdade, sim. Se você tem provas, documentos e tudo em mãos... Gente, não é possível que a justiça não... Sabe? Isso tem que ser causa ganha pra você. Com certeza. E mesmo você ganhando aí 3 milhões, o que for, 10 milhões... Nada vai fazer com que você volte, né? Esse trauma vai ficar pro resto da vida. Com certeza. Isso fora as pessoas que morreram. Isso é muito grave, gente. Muito grave. O praxe ficou assim, ó. O que foi, Vó? Deixa eu ver aqui. A bunda não ficou perfeita. Certo. A minha vó tá dizendo que a minha bunda não ficou perfeita. Tá... Tá torta, é? É, tá torta. Tem uma banda maior do que a outra também. Seria que eu usar com ela, né? Tá prótese também. O nariz ficou torto. O nariz ficou um pouco torto também, que eu não falei. Mas, enfim, agora é com a justiça, né? E você tem todas essas provas? De antes e depois? Tenho, tenho. Já tá tudo com juiz. Tudo bem direitinho. E agora eu espero que tudo se resolva, né? Ai, desde já, gente. Eu vou estar aqui na sua torcida pra que tudo dê certo, porque é muito triste, é muito frustrante tudo isso, sabe? É isso que você passou. E mesmo assim você consegue transmitir tanta alegria, você tem uma energia maravilhosa, sabe? As pessoas têm um carinho por você, uma admiração por você, porque você é transparente, você é autêntica. E isso é muito bacana. Agora, eu não sei quem é seu advogado, porque eu já vi experiências, assim, eu não sei quem o advogado, você tem um advogado, uma advogada que tá cuidando do caso pra você? Sim, eu tenho um advogado, né? O que é o doutor Werner Feitosa. Ele tá no meu caso, né? No processo civil e no processo criminal, que foi o que ele me processou pedindo calunio de formação, né? Dizendo que eu caluniei ele. E o processo do civil, ele pedindo 100 mil reais. Mas eu acho que ele não vai ganhar, porque eu sou a vítima nessa história. E além de ser a vítima, eu ainda tenho que passar por essa humilhação dele querer me processar pedindo 100 mil, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu fico em choque. Em choque. Realmente. Bom, eu desejo que realmente a justiça seja feita, né? E que seja feita a justiça divina e a justiça que... Porque a justiça dos homens é muito falha. Muito. Principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, então, nossa... Prefiro nem comentar. Mas que Deus te dê a vitória, realmente, nesse caso. Sabe que você dê a volta por cima e não se cale. Não tenha medo de dizer verdade, de falar, de colocar a boca no trombone. É a primeira vez que você está revelando esse caso, mostrando fotos? Ou você já mostrou em algum programa de TV, na internet? Não, é a primeira vez. É a primeira vez que eu mostro as fotos. É a primeira vez que eu falo que ele me processou pedindo 100 mil também. Sobre o comando vermelho. E tudo isso foi agora, nessa entrevista. Eu nunca tinha falado, não. Meu Deus. Ainda quis ligar você a uma facção ainda, né? Com certeza. Eu fiquei... Um absurdo isso que ele fez. Mas aí agora é a sua vez de processá-lo. Contra... Calo de difamação, né? Calo de difamação, exatamente. Com certeza. É a sua vez. Mais um processo em cima dele. Ah, doutora Thaís, doutora Thaís. Doutora Thaís é minha advogada. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa. Aquela ali, filha, é tiro, porrada e bomba. Babado, viu? Ela está assistindo a live, é? Ela está na live. Ela está na live. E eu vou te falar uma coisa. É uma leoa. É uma leoa. Ela briga e vai com tudo. Vai com tudo. Camila, fala um pouquinho mais da sua carreira. Planos futuros para a carreira que você tem. Lançar algum clipe, alguma música nova. É, os planos para a minha carreira é voltar, né? Para o YouTube. Voltar a ganhar meus vídeos para o YouTube. Voltar a fazer mais vídeos de humor. Que eu dei uma parada, mas eu pretendo voltar. A questão do funk, eu ainda vou ver. Você vai voltar com muita cremosidade, né? É, vai voltar com muita cremosidade. Muito choque de trovão. Vai ser babado, vai ser muita coisa nova. Eu espero que as pessoas vejam, que as pessoas gostem, que vai ser muita coisa top. Vai ser bem legal. E eu estou aqui na sua torcida, gente. Você vê, né? Uma pessoa que passou por isso tudo e está dando a volta por cima. Com certeza, Deus vai te dar a vitória. Não tenha dúvidas disso, né? Porque você é guerreira e a gente tem que acreditar que o bem vence o mal. Se a gente acreditar... Se você acreditar que o mal vai prevalecer, filha, não faz sentido, né? Então, não desista. Corra atrás dos seus direitos. Lute até o fim. Vai para a segunda, terceira instância. Entendeu? Lute até o fim. Porque a vitória é sua. Entendeu? Eu tenho certeza que os seus seguidores vão estar... Vão estar... Seguindo. Vão estar na sua torcida. E a galera que está aqui na live também. Eu peço que vocês divulguem também. Falem sobre a questão que aconteceu. Com esses traumas todos que rolaram. Porque isso é muito sério. Isso é muito grave. Muito grave. Vidas que se foram. Pessoas que ficaram com sequelas. Sabe? Isso aí é... Não há dinheiro no mundo que pague. Não há dinheiro no mundo que pague. E o mais... O que eu fico mais chocado ainda é desse cidadão que está operando ainda. E operando famosos ainda, gente. É? O que acontece com esse povo? Esse povo está comendo cocô, gente? Não é possível. O povo deve estar comendo cocô. Para operar com um homem desse. Não, porque não é possível, gente. Não é possível. Porque, assim, a maioria das vezes, assim, quando uma pessoa procura um cirurgião plástico, eles buscam uma referência, uma pessoa, amigos de operário, pessoas de total confiança. Então, quer dizer, o cara já está aí, já tem aí o histórico do cara. E as pessoas ainda vão atrás dele? Pelo amor de Deus, o povo só pode estar a lucreza da vida. Não é possível. Não é possível. Camila, e... E o seu noivo? Ele tem te apoiado bastante? Ele tem te apoiado bastante? Graças a Deus. A gente está junto há dois anos, né? Não foi muito fácil. Mas a gente está junto até hoje. Eu gosto muito da Vê. Eu amo muito da Vê. Pretendo ficar com ele para o resto da minha vida. E eu espero um dia casar com ele, né? Se for da vontade de Deus, se Deus permitir, que assim seja. Eu acho que ele já está vendo a live. Ele não falou nada ainda do que eu estou lendo aqui. Ele não falou nada ainda. Espera aí que tem umas perguntinhas aqui. Deixa eu tentar ver aqui. Umas perguntas para a gente colocar. Tá. Hum... Aqui, ó. Hum... Camila. Tu não volta mais para o programa da Eliana? Então, gente, eu não sei. Assim, eu gosto muito da Eliana. Eu pretendo voltar para a Eliana, sim. Mas eu não sei quando, né? Porque a produção ainda não me chamou. Mas eu espero voltar o quadro da Eliana que eu faz lá, o Famosos na internet. É muito engraçado. Eu gostava bastante de gravar com ela. E eu pretendo voltar, sim, para o SBT, para a Eliana. Gosto bastante do programa dela. Tem uma outra aqui também. As outras cirurgias, ficou normal? Nenhuma cirurgia que ele fez em você foi bem sucedida, né? Não, nenhuma cirurgia ficou normal, né? Primeiro que na lipo, ele quase me matou na lipo, né? Quase morri. E no nariz, o nariz ficou torto. A lipo ficou mais ou menos, sabe? Porque ficou um lado lipado e o outro não. Mas enfim, só deu o saco que eu passei. Eu imagino. E aí você vê que, tipo assim, nada foi bem sucedido, né? Porque de repente, ah, não. A lipo não ficou bacana, mas o nariz ficou ok, o bumbum ficou ok. Não. Foi tudo... Gente. Chocante, chocante. Chocante essa revelação. Pois é. Comentando aqui. A gente vai agora para um bate-bola na real, que eu sempre faço quando eu gravo. Ai, não, não. Como é esse bate-bola? Esse bate-bola, eu vou fazer uma pergunta, você vai definir em uma palavra. Tá bom? Tá. Vamos lá. Deus. Tudo pra mim. Família. Amor, gratidão. Justiça. Ai, gente. Assim, é o que eu busco, né? Eu quero muito que aconteça justiça. E é o que eu sempre vou correr atrás. Que seja justiça. Que tudo ocorra da melhor forma possível. Roma Gaga. Orro. Eu nunca... Eu nunca... O que que eu falo? Ai, gente. Eu sou péssima nessa brincadeira. Eu nunca... Ai, não sei, amigo. Sou péssima nessa brincadeira. Eu nunca o que? Me ajuda. Não sei. Já assisti. Eu já assisti tanta coisa que eu não sei nem o que eu vou falar no meu nunca. O que que você não faria nunca? De jeito nenhum. O que eu não faria? Roubar. Matar. Se prostituir. É uma coisa mesmo que eu nunca faria. Eu sempre... Eu sempre... Falar a verdade sem ver a quem? Jogar as cartas na mesa. Tem que ser verdadeira, né? Sempre. Um sonho. Um sonho? Ah, eu queria muito viajar, conhecer Jerusalém, conhecer o México. Meu sonho, assim, é viajar pra esses dois países. Sexo num local proibido. Já fez? Não. Não? Não. Sou de boa, gente. Eu só passo na cama. Nunca fez na cachoeira, na praia? Não. Não? Que nem cachoeira tem, eu acho. Só uma cidade assim. Quem é Camila Uckers na Real? Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu jogo as cartas na mesa. Eu luto por justiça. Eu sou uma pessoa que defendo quem tá certo. Sou alguém que... Assim, eu não gosto muito de julgar as pessoas, sabe? Mas eu gosto sempre de escolher a verdade. De ir pela verdade. De ser uma pessoa que luta pelos outros, por justiça. Eu sou eu. Gente, esse foi o Na Real ao vivo aqui pelo Instagram. Com essa figura maravilhosa. Choque de trovão. Cremosa. Muita cremosidade aqui nessa live. Fiquei um pouco chocado, juro. Você falou assim, olha... Fiquei. Fiquei. Juro que... Porque quando você falou assim, ah, eu vou mostrar umas fotos, mas você não falou o que era. Aham. Eu achei que fosse, sei lá, alguma coisa assim com... Com famosa, alguma... Nossa, eu fiquei assim... Eu imaginava. Eu sabia. Eu já conhecia a história, né? Que a produção já tinha passado pra mim em relação à cirurgia que não foi bem sucedida. Mas eu não imaginava que era tão grave o caso assim. E... O que eu quero deixar aqui de mensagem pras pessoas também... Tomem muito cuidado com quem vocês vão fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Muito cuidado. Tá aí o exemplo da Camila. O que ela sofreu. As ameaças que ela passou também. Mas ela não vai parar, porque ela vai lutar por justiça. Ela tem que lutar por justiça. Sim. Entendeu? E acredite, Camila. Essa vitória é sua. É causa ganha. E... Sinta-se abraçada por mim. Por toda a equipe do NARREAL. Obrigada. Doutora Thaís, tá botando aqui, ó. Um ok. Esse ok aqui é que você já venceu. Amei. Glória a Deus. Tem Menezes Advogacia. Minha advogada aqui, advogada do canal também. Assessoria jurídica do canal. E eu desejo pra você toda sorte e bênçãos na sua vida. Tá? No seu namoro, no seu noivado, no seu casamento. E adorei esse bate-papo com você. Foi muito bom a gente falando sem filtro. Ah, eu também adorei. Entendeu? Eu falei... Pode falar. Eu avisei. Eu falei assim, gente, tirem as crianças da sala, por favor. Proibido para menores de 18 anos. Porque eu não imaginava. Ainda bem que eu dei esse alerta, né? O que poderia vir por aí. Eu até avisei. Camila, se for alguma coisa grave, avisa pra... Proibido para menores de 18 anos. E como a gente falou também, uns assuntos apimentados, né? Revelações também, né? Então. Mas, ó. Adorei falar com você. Foi um prazer ter você aqui na live. Ter você aqui na real. E espero também, assim que passar essa pandemia, esse pesadelo que todos nós no Brasil, que o mundo inteiro tá vivendo. Com certeza. Em breve a gente poder gravar. Fazer uma gravação, uma edição. Ah, mas tem babado. Uma gravação assim, bem babado, confusão, gritaria, choque de trovão. E muita cremosidade. Deus quiser. Você pode contar comigo, amigo. Você também. Você também. Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Se precisar de algum auxílio, de advogado. Você já tem seu advogado. Mas qualquer coisa também, sabe? O que você precisar, estamos aqui. Tá bom? Você tem voz. Vocês que estão assistindo essa live, esse vídeo vai estar disponível no canal, na real, comigo, Bruno e Simone, segunda-feira, às 17 horas. Vocês vão assistir. Quem assistiu, de repente, pegou pela metade, chegou a live e já tinha começado, vai poder assistir tudinho completo, na íntegra. Sem corte, sem edição e sem filtro. Ok? Ok. Camila, meu amor. Um beijo pra você, cremosa. Um beijo pra todo mundo que tá aqui na live. Kátia, Teminisa, Eraira aí de Fortaleza. Gente, eu amo esse sotaque de vocês, de Fortaleza. Que delícia. Um beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Beijão.